Quando ela passa A sorrisos e doçura ao caminhar E é por ela que eu não vivo por viver O que eu faria só para não a perder Quando dança os seus braços eu abraço O baile para e até ganha mais espaço Sinto que o mundo conspira só por nós A terra gira no balanço da sua voz Por isso jura-me Peço-te Que vivas este amor eternamente Jura-me No passado, no futuro e no presente Por isso jura-me Peço-te Que vivas este amor intensamente Jura-me No passado, no futuro e no presente Música Quando os teus olhos se cruzam com os meus E os meus lábios Tocam vibram só nos teus Fica um silêncio Fica um silêncio que é música para nós O céu O céu delira O céu delira nesse momento a sós Por isso jura-me Por isso jura-me Por isso jura-me Peço-te Que vivas este amor eternamente Jura-me Jura-me No passado, no futuro e no presente Por isso jura-me Peço-te Que vivas este amor intensamente Jura-me No passado, no futuro e no presente E n鐘 T OSU E- 2009 E Especial Embrmera Quando eu te vi me apaixonei, tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço, nem meu coração é vicimente Quando eu te vi não segurei, fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço, já não mando mais pro coração Me atirei igual a água, quando desce a cajueira Me acendi feito uma brasa, com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas e voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra, no calor do seu abraço Emoção tomando conta, meu olhar virou goteira Fiquei leve igual criança, quando cai na brincadeira Pela estrada do destino, sigo em sua direção Por você vou carregando toneladas de paixão Quando eu te vi me apaixonei, tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço, nem meu coração é vicimente Quando eu te vi não segurei, fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço, já não mando mais pro coração Me atirei igual a água, quando desce a cajueira Me acendi feito uma brasa, com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas e voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra, no calor do seu abraço Emoção tomando conta, meu olhar virou goteira Fiquei leve igual criança, quando cai na brincadeira Pela estrada do destino, sigo em sua direção Por você vou carregando toneladas de paixão Por você vou carregando toneladas de paixão Entraste na minha vida sem sequer me dizer nada Quiseste abrir meu coração na hora errada Mas eu não estava pronto para te receber Tentaste tantas loucuras de mulher apaixonada Fizeste tudo para te sentires desejada E nem assim eu fui capaz de perceber Mas no dia em que te foste embora Uma parte de mim também foi Se eu pudesse ver-te agora e dizer-te como dói Porque eu sei Porque eu sei Que só tu me podes dar O que eu ando a procurar Só tu Mais ninguém Sim, eu sei Já não posso mais negar Que és tu quem me faz sonhar Só tu Só tu Mais ninguém Não parei Corri o mundo inteiro a procurar alguém Que me fizesse ser feliz E reparei E reparei Que tu estiveste sempre ali Ao pé de mim Ao pé de mim Desejai Vezes sem conta que o tempo voltasse atrás Cá dentro sinto que tudo que tu me dás É muito mais do que aquilo que eu te dou Mas no dia em que te foste embora Mas no dia em que te foste embora Uma parte de mim também foi Se eu pudesse ver-te agora E dizer-te como dói Porque eu sei Porque eu sei Que só tu me podes dar O que eu ando a procurar Só tu Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Sim, eu sei Já não posso mais negar Que és tu quem me faz sonhar Só tu Mais ninguém Só tu Só tu Porque eu sei Que só tu Que sei Que sei Que sei Só tu, mas ninguém Sim, eu sei Já não posso mais negar Que és tu quem me faz sonhar Só tu, mas ninguém Mais ninguém Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração Tô feito louco, azoado pelas ruas recortando a gente Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Vem meu dengo, me faça um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Como é que pode ter apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira dentro do seu coração Tô feito louco, azoado pelas ruas recortando a gente Mas o destino te levou de mim, deixando a solidão Vem meu dengo, me faça um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Vem meu dengo, me faça um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Vem meu dengo, me faça um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Vem meu dengo, me faça um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito um menino Que o brinquedo nunca quer perder Prenda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Tô doidinho pra roubar teu beijo Mas eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre viver Como é que pode... Como é que pode... Como é que pode... Que foi... Pra meu ego se desfazer Mas com o tempo Meu coração foi cedendo E agora Nem sei o que fazer E agora que foste embora Não sei o que vai ser de mim Não sei qual vai ser o meu fim Sinto-me tão perdido Agora que foste embora Não sei nem o que pensar Não sei, só quero chorar Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido De início Não importava se estavas bem ou mal Pois meu ego Estava radiante Mas com o tempo Mas com o tempo Meu coração foi cedendo E agora Chora todo um instante E agora que foste embora Não sei o que vai ser de mim Não sei qual vai ser o meu fim Sinto-me tão perdido Agora que foste embora Não sei nem o que pensar Não sei, só quero chorar Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido E agora que foste embora Não sei o que vai ser de mim Não sei qual vai ser o meu fim Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido Agora que foste embora Não sei nem o que pensar Não sei, só quero chorar Sinto-me tão perdido Sinto-me tão perdido Perdido Amém. Eu só faço, eu só sinto, quando estás ao pé de mim Eu persisto e insisto, sinto-me bem ao pé de ti Por encanto, canto, quero-te de mais És momento, alento, fugir de ti jamais Só te quero viver, o amor é assim Só te quero descer, num caminho sem fim Eu preciso, sinto, quero-te de mais Só te quero viver, o amor é assim As loucuras que vivemos, vou guardar no coração Os momentos que trazemos, vou rezar numa oração Por encanto, canto, quero-te de mais És momento, alento, fugir de ti jamais Só te quero viver, o amor é assim Só te quero descer, num caminho sem fim Eu preciso, sinto, quero-te de mais Só te quero viver, o amor é assim Se tu soubesses que em cada verso Eu fico aqui a pairar sonhar Se tu soubesses que em cada noite Dou-te o meu mundo para amar Só te quero viver, o amor é assim Só te quero descer, num caminho sem fim Só te quero descer, num caminho sem fim Eu preciso, sinto, quero-te de mais Só te quero viver, o amor é assim Eu preciso, sinto, quero-te de mais Não duvides que te amo nem por um segundo E que tens o que o meu coração mais quer neste mundo Não duvides que és o sol em plena primavera E passar os dias a teu lado, ai Deus quem me dera Mas minha cabeça me briga toda hora com o coração Se vou ou se fico, se fico ou se vou, não sei não Mas acho que não dá, não dá porque há alguém no caminho Alguém por quem tenho carinho, embora eu te ame tanto Acho que não dá, não dá e sei que vou morrer Quando nos braços do outro te vê, mas não consigo ferir quem amei Não duvides que a teu lado tudo tem mais cor Eu sorrio, eu brinco, eu faço tudo, é o amor Não duvides que te amo e tu sabes que é verdade Mas sou assim, um fraco, talvez um cobarde Mas minha cabeça me briga toda hora com o coração Se vou ou se fico, se fico ou se vou, não sei não Mas acho que não dá, não dá porque há alguém no caminho Alguém por quem tenho carinho, embora eu te ame tanto Acho que não dá, não dá e sei que vou morrer Quando nos braços do outro te ver, mas não consigo ferir quem amei Acho que não dá, não dá porque há alguém no caminho Alguém por quem tenho carinho, embora eu te ame tanto Acho que não dá, não dá e sei que vou morrer Quando nos braços do outro te ver, mas não consigo ferir quem amei Tentei, mas não consegui fazer-te entender Que o nosso amor, assim, não tem futuro Apesar de te amar e contigo querer ficar Eu sinto que o fim para nós vai ser duro Tentar de novo Tentar de novo Sentir outra vez a paixão Tentar de novo Abre pra mim teu coração Tentar de novo Sentir outra vez a paixão Tentar de novo Tentar de novo Tentar de novo Atra pra mim teu coração Tentar de novo Tentar de novo Desde que te perdi que não sei mais o que é viver Sinto-te Sinto-te tão perto e tão longe De mim De mim Não custa nada Vamos tentar de novo Tentar de novo Amor Que a vida é feita De aventuras sem fim Tentar de novo Sentir outra vez a paixão Tentar de novo Tentar de novo Tentar de novo Sentir outra vez a paixão Tentar de novo Tentar de novo Abre pra mim teu coração Tentar de novo Tentar de novo Sentir outra vez a paixão Tentar de novo Abre pra mim teu coração Tentar de novo Sentir outra vez a paixão Tentar de novo Abre pra mim teu coração Tentar de novo Sentir outra vez a paixão Tentar de novo Abre pra mim teu coração Tentar de novo Tentar de novo Foste tu Porque te queria Fez acender a luz E me deixou no escuro Foste tu Quem quis se iludir Foi fantasiando as coisas Agora só enxergo espinhos Ao invés das rosas Jamais te disse uma mentira Jamais quero que saiba As nuvens tristes Também fazem parte da paisagem Então não fale assim Se é o culpado Se é o culpado aqui Diga Foste tu Se é o culpado aqui Se hoje estou sofrendo tanto E estou tão cansada Pego a caminhada Me pego a caminhada descalça Tu Que fácil é tocar o céu Pela primeira vez Quantos beijos foram Que a gente deu E acendeu a luz Que hoje desaparece Assim fantasiando amor A sua conveniência Aceitando tudo Sem fazer perguntas Se era só um lance Ou se era algo sério Então não fale assim Então não fale assim Se é o culpado Se é o culpado aqui Foste tu Fócil é tocar o céu Pela primeira vez Quantos beijos foram Que a gente deu E acendeu a luz Que hoje desaparece Assim fantasiando amor A sua conveniência Aceitando tudo Sem fazer perguntas Se era só um lance Ou se era algo sério Então não fale assim Se é o culpado aqui Foste tu Ou se era algo sério Ou se era algo sério Se era algo sério Ou se era algo sério Eu não sei, eu não vou, eu não faço nada que não queira ser E não quero ser pedaços repartidos para alguém E não espero ter as dores que a vida tem para mim Eu não quero encontrei-te sem saber E com sorrisos simples dei a entender que é tão pura esta paixão E sem querer eu dei-te a mão Sem querer À beira-mar a cantar Sem querer Escrevi poesias de encantar Sem querer Amai a vida sem pudor Sem querer Apaixonar por teu amor Eu não fico, eu não vou Eu só quero de repente pensar em ti Entregar-te em cada instante saber que és para mim E um dia vamos ser eternos Mas o tempo dirá Sim, eu quero Encontrei-te sem saber E com sorrisos simples dei a entender E é tão pura esta paixão E sem querer eu dei-te a mão Sem querer Sem querer À beira-mar a cantar Sem querer Escrevi poesias de encantar Sem querer Amai a vida sem pudor Sem querer Afaixonar-te em cada instante Apaixonar por teu amor Apaixonar por teu amor Sem querer Sem querer Sem querer Sem querer Seja alta ou baixinha Só me sinto o sol bom Seja magra ou cheirinha Qualquer raça, qualquer cor Ela é sempre aquela joia que fascina E que traz o mundo vestido de amor Toda mulher é linda Toda mulher é linda Cada vez mais Toda mulher é linda Linda, linda demais Toda mulher é linda Seja loira ou morena Seja a cresta ou mais amena Qualquer jeito lhe está bem E para além da esposa amiga e companheira Tenho ainda mais polícia por ser me Toda mulher é linda, linda, linda do mar Toda mulher é linda, cada vez mais Toda mulher é linda, linda, linda do mar Tão linda Tão linda Quero sempre aquela joia que fascina E que traz o mundo vestido de amor Toda mulher é linda, linda do mar Toda mulher é linda, cada vez mais Toda mulher é linda Toda mulher é linda Toda mulher é linda Oh Oh, Mano Oh Oh, Mano Oh Oh, Mano Tchau, tchau. Eu quero ver você bater naquela porta E dizer, meu amor, eu tô de volta Deixa de ser tão orgulhosa e volta Vem, meu amor, eu abro a porta Quero te dizer, amor, volta pra nossa casa Vem sentir o meu calor, é, vem, meu coração está em brasa Vem matar essa saudade e trazer felicidade Vem, que eu te quero Traz de volta o meu amor, vem curar a minha dor Vem, que eu te espero Eu quero ver você bater naquela porta E dizer, meu amor, eu tô de volta Deixa de ser tão orgulhosa e volta Vem, meu amor, eu abro a porta Chora, minha guitarra, vai chorar Vem matar essa saudade e trazer felicidade Vem, que eu te quero Traz de volta o meu amor, vem curar a minha dor Vem, que eu te espero Eu quero ver você bater naquela porta E dizer, meu amor, eu tô de volta Deixa de ser tão orgulhosa e volta Vem, meu amor, eu abro a porta Eu quero ver você bater naquela porta E dizer, meu amor, eu tô de volta Deixa de ser tão orgulhosa e volta Vem, meu amor, eu tô de volta Deixa de ser tão orgulhosa e volta Vem, meu amor, eu abro a porta Vem, meu amor, eu tô de volta Vem, meu amor, eu tô de volta Quantas vezes imaginei em te ter mais de uma vez O amor eu encontrei em ti E aqui eu pedi um amor real Que fosse assim especial Que fosse assim especial E tão especial Chegaste sim ao meu coração Trouxeste vida Que já não existia Chegaste tu e o mundo parou Este amor Que a luz encontrou E hoje Vivemos o momento mais lindo da nossa história de amor Amando-te, querendo-te Protegindo esta relação Para sempre estar junto a ti Contigo eu sou feliz Entra olhares cruzados Despertou o meu coração Que ficou ligado no teu Uma história real De amor De amor Agora nem consigo dormir Penso em ti o tempo todo Meu retrato tatuaste Chegaste sim ao meu coração Trouxeste vida Que já não existia Chegaste tu e o mundo parou Este amor Que a luz encontrou Que a luz encontrou Nós vivemos Vivemos o momento mais lindo da nossa história de amor Amando-te Querendo-te Querendo-te Protegindo esta relação Para sempre estar junto a ti Contigo Contigo eu sou feliz Contigo eu sou feliz Chegaste sim ao meu coração Trouxeste vida Que já não existia Chegaste tu e o mundo parou Este amor Que a luz encontrou Um copo foi suficiente Pra fazer você lembrar da gente Esquecer as besteiras que você falou Não há coração que aguente Um amor que está ausente Sua farsa agora acabou O que passou, passou Agora eu quero sossego Beber o dia inteiro e sair pra balada Quero esquecer o seu nome Mudar de telefone Nem lembrar da sua cara Agora eu quero sossego Beber o dia inteiro e sair pra balada Quero esquecer o seu nome Nem lembrar que um dia fomos um casal de fachada Um copo foi suficiente Pra fazer você lembrar da gente Esquecer as besteiras que você falou Não há coração que aguente Não há coração que aguente Um amor que está ausente Sua farsa agora acabou O que passou, passou Agora eu quero sossego Beber o dia inteiro e sair pra balada Quero esquecer o seu nome Mudar de telefone Nem lembrar da sua cara Agora eu quero sossego Beber o dia inteiro e sair pra balada Quero esquecer o seu nome Nem lembrar que um dia fomos um casal de fachada Agora eu quero sossego Agora eu quero sossego Beber o dia inteiro e sair pra balada Quero esquecer o seu nome Mudar de telefone Nem lembrar da sua cara Agora eu quero sossego Beber o dia inteiro e sair pra balada Quero esquecer o seu nome Nem lembrar que um dia fomos um casal de fachada Nem lembrar que um dia fomos um casal de fachada Tu fazes de mim o que bem queres E admiro como és capaz De afirmar que não há outra mulher Que me façam os carinhos que tu me fazes És tão confiante que me tens Como um animal de estimação Vives a dizer que não há mais ninguém Que ocupa o teu lugar no teu coração Haja como se fosse uma mulher madura Mas és uma menina convencida Em nosso romance diz que está segura Pensar ser a mulher da minha vida Pensar ser a mulher da minha vida Tu tens toda a razão Eu não posso viver sem te ver Tu tens toda a razão Nem por um segundo te posso esquecer Tu tens toda a razão Tu tens toda a razão Quando dizes que sou todo teu Que não há no mundo quem te ama Assim como eu Tu tens toda a razão Tu tens toda a razão Sem teu abraço não posso dormir Tu tens toda a razão Sem ti não sei para onde ir Tu tens toda a razão Não dá para esconder o que sinto No meu peito Eu nasci mesmo pra te amar Eu nasci mesmo pra te amar Não tem jeito Eu nasci mesmo pra te amar Não tem jeito Eu nasci mesmo pra te amar Haja como se fosse uma mulher madura Mas és uma menina convencida Em nosso romance diz que está segura Pensa a ser a mulher da minha vida 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 Tu tens toda a razão, quando dizes que sou todo teu Que não há no mundo quem te ama, assim como eu Tu tens toda a razão, sem teu abraço não posso dormir Tu tens toda a razão, sem ti não sei para onde ir Tu tens toda a razão, não dá para esconder o que sinto no meu peito Eu nasci mesmo para te amar, não tem jeito Eu nasci mesmo para te amar, não tem jeito Tu tens toda a razão Eu nasci mesmo para te amar, não tem jeito Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei Eu voltei Agora para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar a primeiro Todo o meu passado Todo o meu passado iluminei E entrei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a perguntar Por onde andei Por onde andei E eu falei E eu falei E eu falei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é o meu lugar Eu voltei Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém à minha espera Passos indecisos Passos indecisos Caminhei E parei E parei Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer Tanto quis dizer E não falei E chorei E chorei Eu voltei E agora Praticar Porque aqui Aqui é o meu lugar Eu voltei Para as coisas que eu deixei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Meu cachorro Me sorriu Latindo Por que é que perguntas por mim Aos meus amigos Se o nosso caso Chegou ao fim E não queres nada comigo Por que é que quando passo por ti Baixas o olhar Será que ainda gostas de mim Mas não queres aceitar Por que é que tu queres saber Sempre aonde estou Não dás o braço A torcer E assumas Esse amor Não é vergonha dizer Que estás arrependida Foi a melhor que tiveste Na tua vida Diz Diz Do fundo do coração O amor Que eu te dei Foi mais que uma paixão Diz Se queres voltar Atrás Pois mentira ao coração Isso não se faz Diz 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 Que estás morrendo De saudade Ao menos uma vez Diz A verdade Diz 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 Por que é que tu foges de mim? Sou eu quem tu queres? E tens ciúmes sem fim das outras mulheres Vamos pôr um final no que aconteceu Sei que tu andas mal e o teu amor sou eu Diz do fundo do coração O amor que eu te dei Foi mais que uma paixão Diz se queres voltar atrás Pois mentira o coração Isso não se faz Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez disse a verdade Diz do fundo do coração O amor que eu te dei Foi mais que uma paixão Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez disse a verdade Diz que estás morrendo de saudade Ao menos uma vez disse a verdade Diz que estás morrendo de saudade O que se passa comigo não sei Dou por mim sempre a pensar em ti Fecho os olhos e lá estás sempre tu Já sonho acordado O meu mundo em tudo és tu O que se passa comigo não sei O que se passa comigo não sei Acho que já estou agarrado Apaixonado Será que a seta do cupido Me acertou bem forte desta vez Será que estou apaixonado Será que estou apaixonado Ou será uma paixão passageira Não sei Mas sei que ao pé de ti o meu corpo reclamo E pede o teu corpo puladinho ao meu Será que estou apaixonado Ou será uma paixão passageira Não sei Mas sei que ao pé de ti o meu corpo reclamo Que o teu coração seja apenas meu O que se passa comigo não sei Acho que estou apaixonado Acho que já estou apaixonado Será que estou apaixonado Será que a seta do cupido Me acertou bem forte desta vez Será que estou apaixonado Ou será uma paixão passageira Não sei Mas sei que ao pé de ti o meu corpo reclamo Será que o teu coração seja apenas meu Será que estou apaixonado Será que estou apaixonado Ou será uma paixão passageira Não sei Mas sei que ao pé de ti o meu corpo reclamo Que o teu coração seja apenas meu Será que estou apaixonado Será que estou apaixonado Ou será uma paixão passageira Não sei Mas sei que ao pé de ti o meu corpo reclamo E pede o teu corpo puladinho ao meu Será que estou apaixonado Ou será uma paixão passageira Não sei Mas sei que ao pé de ti o meu corpo reclamo Que o teu coração seja apenas meu Será que estou apaixonado Ou será uma paixão passageira Não sei Mas sei que ao pé de ti o meu corpo reclamo E pede o teu corpo puladinho ao meu Será que estou apaixonado Será que estou apaixonado Ou será uma paixão passageira Não sei Mas sei que ao pé de ti o meu corpo reclamo Que o teu coração seja apenas meu Né? 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 A CIDADE NO BRASIL Então vai, fala-me de amor Fala-me de amor Fala-me de amor Eu vou cantar pela última vez para ti Depois nós dois temos que falar Vou dizer-te o que sinto dentro de mim E que contigo quero o mundo alcançar E mal posso saber O que sentes toda vez que te olho nem sei Se é amor Para seguir em frente Ou se vais dizer Que eu errei Então vai, fala-me de amor Então vai, fala que eu estou certa Fala-me de amor Traz a luz ao meu coração que aperta Fala-me de amor Fala-me de amor Então vai, fala que eu estou certa Fala-me de amor Traz a luz ao meu coração que aperta Desculpa se te inflamo o teu motor Não quero dolor Que não sou abusador Tanto que um louco sedutor Hablamos de amor Hasta que toque o tambor Hasta que chegue o calor E aí, eu sou o teu salvador Que llevo em mi cama Tu lavas ou me amas Ai, perco la fama E el amor derrama Hasta la mañana Te veo en pijama Custa-me pensar Que te sou indiferente Escuta a minha voz É algo bem maior Solta-te para mim Que eu estou carente Sem ti Desejo Sentir-te ao pé de mim Eu vou cantar Pela última vez para ti Depois nós dois temos que falar Vou dizer-te o que sinto dentro de mim E que contigo quero o mundo alcançar Então vem Fala-me de amor Então vem Fala que eu estou certa Fala-me de amor Traz a luz ao meu coração que aperta Fala-me de amor Fala-me de amor Fala-me de amor Então vem Fala que eu estou certa Fala-me de amor Traz a luz ao meu coração que aperta Fala-me de amor Fala-me de amor Fala-me de amor Fala-me de amor De amor Eu te peço por favor Fala-me de amor Fala-me de amor Fala-me de amor